assassin's creed valhalla finalmente foi anunciado aí se confirmaram os rumores e todo mundo tá num hype só e eu me incluo nessa aí né mas me diz uma coisa cadê o stealth ok beleza pessoal eu sou William Ruff hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o anúncio do novo assassin's creed o trailer fantástico aí que a Ubisoft soltou e onde foi parar o stealth na franquia vamos ver isso aí mas antes não esquece deixa o like aí compartilha deixa um comentário aí para poder a gente conversar melhor sobre o assunto beleza e caso seja novo por aqui se inscreve aí ativa o sininho para não perder os próximos vídeos você sabe como é que funciona né se você não ativa o sininho o YouTube não manda nada para você beleza vamos para o vídeo então pessoal definitivamente vivemos aí uma nova fase na franquia assassin's creed né antes de assassin's creed origins as histórias dos assassinos tinham um foco totalmente aí na descrição na estratégia no planejamento enfim ainda que desse para entrar em combate durante as missões né era sempre uma opção entrar em combate mas a ideia geral né era de permanecer sempre nas sombras e essa também era a alternativa mais sensata né e os games eles faziam bastante sucesso é exatamente por conta disso né mas a Ubisoft como sempre ela saturou essa fórmula aí com seus trocentos games ano a ano todo mundo lembra né eles forçavam mesmo a barra e a comunidade claro acabou caindo em cima desse formato cobrou mudanças e principalmente inovações na franquia né quem não quer inovações né a Ubisoft por outro lado acabou trazendo essas mudanças adaptou umas coisas e tal adicionou outras mas né a gente sabe que né Assassin's Creed Origins sintetizou aí todo esse sentimento da comunidade que queria ver realmente mudanças novas alternativas e tal mas todo esse ar de novidade né ele teve um preço que foi o nosso tão querido stealth o sistema de RPG pesado né que foi adicionado nesses novos games eles trouxeram uma consequência bem ruim ao meu ver que são os níveis né os rpgs normalmente são marcados aí por essa questão dos níveis isso muda totalmente a noção de stealth porque a gente não consegue mais abater um inimigo furtivamente se ele não tiver no nível adequado para morrer olha só que coisa mais o inimigo tem que tem que ter um nível certo para morrer eu lembro que eu jogando Origins ou Odyssey né vocês como vocês sabem eu jogo sem HUD né eu lembro que durante a minha jogatina em vários momentos eu tinha que ligar o HUD para poder saber se aquele inimigo estava no meu nível se eu podia bater ele em stealth ou não ridículo isso né muitas vezes eu ia lá e tentava falar não eu vou lá ver e aí eu tentava bater e o vai aqui ou ou a Cassandra ia lá e metia a hidden blade quer dizer no caso da caso do Odyssey não tem hidden blade né mas enfim eu tentava bater de forma furtiva e não não matava o inimigo né dava só um supapo ali o inimigo virava para mim e aí começava a treta bem broxante isso né então era assim se o inimigo não tivesse no nosso nível ou no nível menor já era ele não morria mesmo furtivamente e a gente tinha que cair na porrada com ele aí para poder derrubar o cara né bem tenso e não me entendam mal Assassin's Creed Origins para mim é um dos melhores games da franquia ok eu realmente adoro esse game mas ele não tem aquela cara de Assassin's Creed digamos assim né as essas mecânicas de furtividade elas são diferentes e o o game ele parece a todo momento meio que te empurrar para ação sabe é aliás esse é o foco né do game isso porque eu nem vou me aprofundar aqui na questão das mecânicas de RPG que enfim aproximaram o game mais de games como The Witcher por exemplo né que é um excelente game também mas também não tem muito a ver com Assassin's Creed né logo depois veio o Odyssey como eu já falei e esse sentimento de The Witch aí ele se consolidou de vez né é um outro caso de um excelente game mas que não se parece nem um pouco com Assassin's Creed eu comparo muito Odyssey e a Ghost Recon Breakpoint por exemplo ambos são excelentes games mas se distanciam muito dos outros games das suas franquias né respectivamente com o anúncio de Assassin's Creed Valhalla a gente viu que mais uma vez o foco do game vai ser no combate claro que a gente ainda não tem todos os detalhes ainda nem em relação a gameplay nem em relação a trama em si mas o trailer de anúncio ele já dá uma ideia muito ampla do direcionamento né que o game deve ter muito provavelmente um game muito mais hack and slash do que stealth né vikings né quem vai imaginar um viking stealth né um assassino viking sei lá coisa que não parece ser muito lógica o game deve ter sim stealth claro como sempre mas é uma coisa que meio que não encaixa muito eu acho uma pena isso porque quando eu penso em Assassin's Creed não é isso que me vem à cabeça né quando eu penso em Assassin's Creed me vem à mente um cara ou uma mulher sem treta por favor um cara ou mulher tanto faz mas enfim eu associo a figura de um assassino a um personagem que vive se escondendo nas sombras ali para poder eliminar seus inimigos de forma sorrateira como um fantasma né sempre oculto ali causando medo nos inimigos inclusive por eles não entenderem direito de onde veio aquilo ou de onde tá aquele predador né aquele assassino e tal aquela coisa teatral negócio meio batman begins lembra é mais ou menos por aí é importante deixar claro aqui que eu não tô pedindo para retirarem as mecânicas de combate que eu particularmente gosto gosto também das mecânicas de combate de witcher como já citei agora pouco as mecânicas de combate tanto do odyssey como do origin são muito boas mas eu acho que o foco deveria se manter mesmo na estratégia das infiltrações né eu não tenho dúvida que o Valhalla vai ser um sucesso aliás assim como foi o odyssey né com todo o mérito os novos players estão chegando a franquia e eles aprovam esse formato então muito provavelmente vai continuar assim eu sei talvez uma solução seria criar sei lá spin-offs com foco na jogabilidade mais antiga ou talvez até fazer games mais lineares mais focados na história sem esses mapas abertos imensos com milhões de coisas para se fazer enfim é o que eu acho acho que ficaria bem interessante porque daria mais opções para players que curtem mais essa pegada um pouco mais antiga mas independentemente de qualquer coisa eu vou jogar Valhalla já tava esperando pelo anúncio faz tempo né porque eu gosto demais da franquia eu vou tentar extrair o máximo possível das mecânicas stealth do game como eu sempre faço por aqui e vou trazer sim bastante conteúdo a respeito ok então fique esperto aí que logo logo tá chegando muita coisa a respeito de Assassin's Creed Valhalla por aqui então é isso pessoal agora é com vocês e aí o que vocês acham dessas mudanças aí nos rumos da franquia vocês concordam comigo discordam enfim deixem aí nos comentários beleza a gameplay que você viu ao fundo desse vídeo aqui dá uma conferida se você não viu ainda porque ficou muito boa jogando totalmente em stealth sem HUD fazendo essas invasões aí eu sei que você tá acostumado a ver por aqui mas dessa vez no Assassin's Creed né se quiserem ajudar ainda mais o canal ganhar recompensas exclusivas por isso torne-se membro aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar benefícios exclusivos por isso né todos eles aqui no canal clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa família beleza valeu falou e até a próxima E aí E aí E aí 1, 2, 1, 2, 3, 4.